Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje na cidade de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela vai inaugurar a primeira etapa do estaleiro e base naval de submarinos da Marinha. O repórter Paulo La Sálvia está lá e traz as informações ao vivo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daniele. Esta é a terceira vez nos últimos quatro anos que a presidenta Dilma Rousseff vem aqui à cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As duas vezes anteriores ocorreram em 2011 e 2013, quando entrou a operação a fábrica que vai processar o aço utilizado na construção dos submarinos. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar o prédio principal do estaleiro. É no estaleiro que todas as peças dos submarinos são colocadas em montagem, como por exemplo, o casco que é feito de aço e os 36 mil componentes entre motores e sistemas que entram na composição dos submarinos. Depois que os submarinos passam aqui pelo estaleiro, eles podem fazer os testes de resistência em altas profundidades, onde a pressão é muito grande. O programa de desenvolvimento dos submarinos da Marinha é fruto de uma parceria firmada entre o Brasil e a França em 2008 e prevê a construção de quatro submarinos convencionais, movidos a óleo diesel e energia elétrica e um submarino nuclear que vai ser entregue à Marinha em 2023. O ProSub tem um custo até 2023 de 23 bilhões de reais e além da construção desses quatro submarinos convencionais e do submarino nuclear, também existe a previsão e a colocação em prática da transferência de tecnologia. Engenheiros navais brasileiros já visitaram a França e conheceram os submarinos nucleares franceses e também empresas brasileiras estão em contato com empresas francesas para trocarem informações para o fornecimento aqui no Brasil da maior parte da engenharia necessária para a construção dos submarinos convencionais e do submarino nuclear. O submarino nuclear também é importante porque coloca o Brasil no seleto grupo de países que dominam essa tecnologia, entre eles, Estados Unidos, França, Rússia, China e Reino Unido, que são os membros integrantes permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Voltamos com você aí no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.